Nós estamos em contato com a Secretária da Saúde de Araraquara, Eliana Unaim. Secretária, surgiu aqui uma dúvida porque a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou que 4 milhões de doses de um lote da Coronavac, suspenso pela Anvisa, foram aplicadas na população. Total de 4 milhões no Estado de São Paulo. E surgiu a informação que doses desse mesmo lote foram aplicadas também em Araraquara. Araraquara, eu pergunto, realmente se confirma essa informação e qual que é a orientação da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo? Nós recebemos esse lote, um desses lotes, 1.285 doses que foram aplicadas em julho. Bom, tem duas coisas em relação a isso. Uma, o Butantan está trabalhando muito para provar que não há problema nenhum com essa vacina. Porque eles tiveram todos os cuidados, etc. Entraram com toda a documentação na Anvisa. Do outro lado, a recomendação é que observe essas pessoas por 30 dias. Essas pessoas ninguém apresentou nada, já deu mais de 30 dias que tomaram a vacina. Nós já estamos em setembro. Foi por volta do dia 15 de julho que nós recebemos. Então, o que nós temos que fazer agora é aguardar as orientações se essas pessoas terão que ser revacinadas ou não. Mas todo mundo pode ficar tranquilo. Nós estamos acompanhando essa situação. A gente acredita muito na competência do Butantan. E eles jamais colocariam qualquer vacina para ser risco para a população. Então, o que nós temos que fazer agora é só aguardar a orientação que virá da Secretaria de Estado. A última orientação é só observar as pessoas por 30 dias, né? E aguardar para ver como vai evoluir. Se as doses foram aplicadas em julho, então, as pessoas já têm mais de 30 dias que tomaram. É isso, secretário? Isso. As pessoas aqui em Araraquara têm mais de 30 dias. Nós recebemos apenas um lote dessa vacina. De todos esses divulgados, apenas um lote deles. E só para a informação de quem nos acompanha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a distribuição dessa vacina, desses lotes, né? Porque um total de 12 milhões, porque foram envasadas, de acordo com informações oficiais, em fábrica não inspecionada pela Anvisa. Então, está aí a informação da Secretaria da Saúde. Quem tomou a vacina Coronavac, que pertence a esse lote, não precisa se preocupar, até porque os 30 dias que deveriam servir para monitoramento já passaram e as pessoas não tiveram nenhum tipo de reação, nenhum problema. Alguma pergunta, Madalena? Não, é só para dizer que o insumo, né? Quer dizer, todo o medicamento, a vacina era mesmo. Quer dizer, saiu do Butantan e foi para essa empresa fazer o envasamento. Seria isso, né, Madalena? Essa empresa fez apenas o envasamento do produto, né? Ela não articulou, ela não manipulou o produto. Foi isso mesmo? Isso, isso mesmo. Por isso, né, que a Secretaria de Estado da Saúde, mesmo o Butantan, está trabalhando muito, né, para que a empresa seja vistoriada o quanto antes, a documentação aprovada, né? Só saiu realmente para o envasamento. Isso comprova porque não tem ninguém com complicações em relação a esses lotes, né? Então, nós só aguardamos agora novas orientações. Tá certo. Então, a pessoa quer saber que qual é... Porque quando a pessoa toma a vacina naquele certificado, sai o número do lote ou não, não sai, né? Sai, sim. Várias pessoas já fizeram contato com a Secretaria. Qual é o número do lote? Soletra e o número, viu? É fácil de marcar e as pessoas podem conferir na sua carteirinha de vacinação. Você vai ter lá, por exemplo, a primeira dose, a unidade que você tomou, a data, e abaixo da data da aplicação, está lá, lote. O lote seria o J2021-06-025. J2021-06-025, da Coronavac. Secretária da Saúde de Araraquara, Eliano Nain, obrigado pelas informações.